A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56 Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Duravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa. Irmão e irmã, a igreja no Brasil encerra hoje, em Belém do Pará, o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Quantas pessoas saíram de suas casas, de suas cidades e caminharam para Belém para participar deste grande evento eclesial. E hoje terminamos este congresso na festa da Assunção de Nossa Senhora. Maria sempre subiu. Aquela que se diz escrava, pequena, foi elevada, foi chamada de bendita por Isabel, como ouvimos agora. Bendita, feliz, bem-aventurada. Subiu de Nazaré para as montanhas. E essa subida foi expressão daquilo que Deus realiza em seu coração. Aprofundar a beleza da resposta que deu ao Senhor. Nossa Senhora subiu durante a vida inteira, guardando em seu coração, na pequenez, na humildade do seu coração, na realidade a Virgem Maria se elevava, se elevava aos píncaros da santidade. E assim ela se tornou modelo para nós. Nossa Senhora se elevou quando, na sua Assunção, foi para o céu, conduzida pelos méritos do seu Filho. Não experimentou a corrupção do corpo, mas ela foi marcada exatamente por esta preservação, de tal forma que seu corpo e a sua alma foram para o céu como sinal seguro de esperança. Ela chegou na nossa frente. É assim que a solenidade da Assunção de Nossa Senhora é carregada de sentido, de esperança, de alegria para todos nós. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto